É comandada pelo tenente coronel Diego, seguindo pelo Estado Maior Com todos os informadores, o posto de pandeiros, representando as companhias do NERTE A porta da bandeira, além das pandeiras, o Brasil, símbolo máximo do seu papel E a bandeira, então, se for ela, não vou conseguir o erro também, não vou conseguir Música 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 A Câmara da Câmara Tchau.